Fala galera, aqui fala o Zoologamplay, estamos aqui para maooooooooooo o vídeo no canal de Free Fire, hoje eu to com uma galerinha aqui pra jogar com nós, com nós, com nós, com nós pegar uma live de Free Fire, de Free Fire, olha o cara, olha o cara aqui, olha a roupa monstra que esse cara aqui tá Cara, vai ser uma live simples desse fai, você sabe que eu sempre posto, só que eu posto sozinho. Então por hoje eu tô com uma galerinha aqui diferente. Eu só botei a linha. Pra jogar com algumas pessoas. A gente vai jogar, jogar, jogar e jogar. Espera que a gente vença, né? Eu andei treinando no meu tiro. Espera o cara, onde eles foram, que aí eu caio. E você perdeu. Eu boto com vocês quando tiveram caído. Botei aqui com vocês, galera, galera, galoca, galoca, direta. Vamos cair aqui. Ó, hoje o bonde tá cheio. Entendeu? O bonde não tá pego. Ai, que trocação feita. Deixa eu me esconder. Vocês sabem que eu fujo das trancas. Ai, filho da mãe. Tomar um tiro agora. Morro! O bonde já tá morrendo. Me mata, hein. Alguém me ajuda! Ah, velho. Minha live tá estragada, mano. Eu vou querer fazer uma live de Free Fire, cara. Eu vou querer. Eu odeio Uma partida 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 Então galera Voltei com vocês Vocês podem ver O aquele inteira Morreu Agora eu tô com uma galerinha diferente Vocês podem ver os nomes aqui, galera Ver os nomes Eu quero ver isso aqui Não, dinheiro, porra tudo aí Pensa de quem, irmão? Irmão? Oi, Irmão Pinta de quem? Agora nunca sei que eu vou pegar uma portuguesa Agora nós estamos tomando um bom de diferente Agora é só sem morrer Chega o momento Eu vou vacilar Tá tudo de esperação Se cair ali com o carinho Eu falei É o único que vai na frente Não vamos morrer, galera Lembrando Vamos bater 100 milhões de inscritos, galera Tá muito perto dessa meta Então espero que vocês batam rapidinho Eu sei que vocês são foda Então vamos bater essa meta rapidinho Galera, eu acho que vai ficar um tempo sem Sem postar vídeo no canal Sem postar vídeo no canal Eu já tô avisando isso Por quê? Por quê? Porque a gente vai fazer umas mudanças Plano, galera Eu não sei se eu vou parar com o canal ou não É muito difícil de ver um conteúdo pra vocês Entendeu? A gente vai ficar um tempo sem postar alguns vídeos Eu também vou tentar fazer mudanças no canal Só que eu morri agora A gente vai fazer muitas mudanças Muitas mudanças mesmo No canal Simplesmente eu não vou parar de postar Free Fire Minecraft Se incite Por quê, galera? A gente Tem que Ficar assim Na média Tipo, galera Vocês acham que é fácil postar pra vocês Cada vídeo 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 É fácil Vocês acham que é fácil postar Fazer tudo o que Vamos fazer Galera Não é nem um pouco fácil Então a gente tem Tem que cuidar A gente tem Galera A gente vai fazer assim Vocês Não adianta me xingar no comentário Tal coisa Então, galera Por favor Batam essa neta de inscritos Principalmente A Milena Que tá inscrita no canal Milena Porque quem não sabe Ela é prima Ela me ajuda Muito 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 A trazer conteúdo De manhã De crédito Pra vocês Vocês vão